Quando eu entrei na firma, o patrão falou comigo, ah, você não prefere um carro ou uma moto? Eu falei, ah, eu vou trabalhar de moto que é bem mais rápido. E eu tenho hoje acessório mesmo, porque eu vou trabalhar na quarta, trabalhei 20 anos. E eu fiz uma linha de moto, voltava, falei, ah, eu vou trabalhar de moto mesmo. E fui. Isso aconteceu na segunda-feira. Eu saí de casa normalmente, pedi da minha esposa, e saí. Mas, irmãos, o mais bonito que vocês imaginam que é. Naquela segunda-feira, eu chamei o patrão e falei, ó, eu quero conversar com o senhor. Aí, se eu conversar mesmo, eu gostava que ele era o único de ponto, eu vim de fora. Eu falei, não, agora eu vou trabalhar para Deus, vou deixar esse negócio aí. Eu estou aposentado mesmo, então, eu já tinha trabalhado um ano com ele mesmo, falei, agora eu vim embora. Aí, eu chamei ele um canto e ele falou, só uma vez, eu preciso falar com você também. Falei, tá bom, doutorito. Só vou falar dele, irmãos. Era outro emprego que eu vi. Era outro. Ele trabalhava com condomínios. E eu fazia uma escolha ambiental do condomínio. Parte de anácio de água, poço de reserva, parte de ar de preservação. Tudo isso aí era a minha. E eu sabia, irmãos, que eu tinha pegado mais um condomínio. E era aqui na entrada de cojinho. E eu queria que eu fosse lá para verificar toda a parte para ele ambiental. Só, irmão. Ele falou, não, eu posso falar com você agora. Eu falei, não, tá bom. Ele falou, aí, você dá uma corrida lá no condomínio. Era o outro condomínio, agora, perto do curso brasileiro. Eu falei, eu vou lá sim. Aí, quando eu saí, irmãos, para ir lá, prender a moto, saí. Na descida, irmãos, ali, ó. Para chegar na descida, para ir. Olha, irmãos, eu vou falar para vocês. Um desculpação. Eu lembro, irmão, assim mesmo, porque meu irmão tem que ir lá no local para o Sr. Sebastião. E falou para mim. Depois. Irmãos, quando eu estava descendo ali de bota, aquele desci dali. Eu soube o meu abecer. Ele abecei em mim. Eu simplesmente, não batia na lateral, não tá? Vou ir por cima dele e batia as costas no pulo e caí em cima do para-de-pente. A minha coluna quebrou no meio. Aí, já falava, pastor, se batou, eu falei, ali, irmão. E aí, começou a minha luta, irmãos. De entrar ali no hospital da vida. Ali, irmãos, eu ia entrei direto na UTI. E ali, começou a minha luta. A minha esposa, irmãos, ali, a minha filha, viram tudo que eu passei ali dentro. Irmãos, eu internava ali naquele local. O médico chega um dia de lá e fala para a minha esposa, assim, ó. Vocês podem me dar mais um pouquinho com ele? Porque esse bom pouquinho, irmãos, por quê? Eles sabiam que eu ia morrer. Para eles, eu estava morto já. Fiquei 36 dias, irmão, escaricombo. Essa é a palavra de escaricombo, né? Fiquei, irmão, 36 dias. Ainda não, mas eu acho que é o recado de Deus, é. Fiquei ali, irmão, naquela UTI internada. Uma AVC. E, graças a Deus, não me deixou nenhuma sequerra. E aí, irmão, olha, estava no UTI, acabou, estava no UTI. Sabe o que aconteceu aí, irmãos? Infeiçou o doizinho, meu. Fiquei ali. A outra coisa que ele infeiçou o doizinho, irmão, foi o seu coração. E aí, irmão, só tomava um antipiótico três vezes mais forte do que existia de fora do mercado. Porque eu estava no quadro, um dia de bactéria no pulmão. Acabou o outro. Mas, quando eu digo, irmão, quando Deus te roube com a sua vida, ele está na massa. Você não morre, não. E dali, irmãos, olha, os meus irmãos parou, os dois. O mestre, quando minha esposa, falou, olha, se os que entendem voltar até amanhecer, a gente vai ter que fazer uma diáloga sem ele. E essa diáloga, senhora, era tudo que eu não podia fazer. Porque eu estava com água de sangue na cabeça ainda. E se esse sangue não reciculasse novamente, irmão, com esse corno na cabeça, estourado e pronto. Porque ele estava meio que caloroso na cabeça. Aí ele estava morto mesmo. Mas, nossa, a minha esposa, naquele dia, foi para casa, com o meu irmão, o pastor Sebastião. Então, oraram o joelho, oraram ao Senhor, e entregou as mãos de Deus, com o meu irmão até hoje. No outro dia de manhã, irmão, a primeira coisa que ela chegou e perguntou para o doutor, onde é que ele está? O médico falou, olha, naquilo, graças a Deus, o Zingé voltou a funcionar. O médico falou, olha, naquilo, graças a Deus, o Zingé voltou a funcionar. Só que o médico falou, não dava notícia boa para ela. O médico falou, agora tem outro problema. Ele está com uma infecção muito forte, antes do mal. Ou prova. E ali, irmão, só olha, foi lutando com aquela infecção, lutando, tomando antibiótico. Aí, saiu fora, o médico não recuperou. Ah, tá bom. Aí, o médico falou, agora ele está com uma infecção fígara. E se o filho desfazer, é morto. Pensa bem, vamos guardar um tipo de bactéria diferente no pulmão, agora o filho morre, ele vai de fígara. Aí, irmão, o que que aconteceu? Passaram os dias no tratamento, não tem? Eu vou ter sim, novamente. Voltei para o morro, aí saiu para lá, que imprensa, voltou. Voltei, irmão. Mas para conhecer a minha esposa e a minha filha, eu levei mais dois meses. Eu esqueci, mais dois meses de morro, mas perfei. E ali, por aquela frição, voltaram, quando eu acordei, ali no quarto de enfermaria, eu mandei soca que estava na minha maria, saquei tudo. E o médico falou, eu não podia ter montado, porque ele estava alimentando para ele. Tá bom? Só que o meu filho falou, eu vou acimentar uma sopa, para ele, de batalhinha, formidando aquela sopa, o meu filho conseguiu nem morrer. Mesmo, irmãos, com a mercantil porcada, ninguém tinha feito. Colocaram uma parede aqui, para respirar. Uma... Traz com o meu filho, isso é. Você fez uma traque com a minha, a garganta. Uma hora eu meia, cada vez, se você não está se cobrindo na voz. Esse alemão, o que eu tenho para usar? Eu não sei cantar, não sei louvar. Sem nada, eu sei só pregar. E a minha voz, eu pertenço, minha vida é ligada. Mas Deus sustentou, eu mandei aqui, e não precisou, meu irmão. E eu, irmãos, graças a Deus, tomei a voz no atual. Porque tem muitos irmãos, mas a gente conhece para ir operar, para você falar direito mais. E ela pensou, eu não sei o que é o Deus agora, você tem problema na voz. Mas eu tinha que fazer uma traque com o dia, porque passou de 11 dias, de bomba no período, tem que fazer. Tem que fazer o governo. E aí, irmão, me pensa, mais dois meses eu levei para conhecer eles. Aí, irmão, o que aconteceu? O mestre, o senhor olhar, ele falou, agora, ele vai ter que fazer uma surpresa na cabeça, tudo com o ar, e o sangue, e tal. Aí, ele não foi no nosso nome. O mestre, a mulher e a minha filha, no canto, e falou, ó, se assim não tem um compromisso, aqui para mim, porque, irmão, ele talvez não saia vivo da sala de cirurgia, e duas, pela cirurgia que ele vai fazer, ele vai estar conseguindo. Ou na voz, ou na visão, na audição, qualquer coisa, ele vai ficar nos prédios. Aí, ele falou, o professor, se não fizeram, se não fizeram, morre. Então, eu vou fazer ele. Lá, foi bom, de novo, para os pés do Senhor, para o amado. E, ali, naquela tarde, o médico passou, o quadro do Oterrinho, e falou comigo. Eu fiquei tanto tempo ali, irmão, fiquei sete meses internados. Eu peço, o pastor, ele falou comigo, a sorpresa, está todo pronto, o pastor, o dia? Falei, tudo, então. Eu falei, mas quando vai ser, que tem, me vestir hoje? Ele falou, não, de madrugada, está tudo certo? Falei, está tudo certo. Amém? E aí, eu chamei, e falei, e se eu não fizesse, o seu dia, claro? Se eu não fizesse, você vai correr, dormindo, dirigindo, qualquer hora. Falei, tá bom, falei, a sua corrente, os braços do Senhor, mesmo, então, vamos pra lá. E entrei, na sala de cirurgia, e ali, como só, a pessoa, a hora que eu entrei, naquela sala, irmão, eu vim aquele monte de aparelho, eu falei, Deus, estou na tua mão mesmo. Só o misericórdio de Deus, irmão. E naquela hora, chegou o médico, uma pessoa conversou com mim, falou sobre isso tudo bem, e eu falei, tudo bem, doutor, ele falou, eu vou tentar uma injeção de você, aqui do soro, só pra você se tranquilizar, mas não é, agora anestesia. Comei aquela anestesia, e ali, logo, vem a minha cabeça, um tanto com o outro. Pensa bem, Eu estava voltando preparada já, com a cabeça fora aberta, eu falei, meu Deus, eu nunca fiz uma cirurgia na minha vida, nem o tempo, tinha quebrado, mantém o dia de ontem, estava até o dia daquela cirurgia, falei, tá bom, eu já vou fazer, e entrei para aquela sala, os médicos, depois, levou seis horas para a cirurgia, eu saí da minha vida, agora, três horas da tarde, a hora de sair, e ali, eu falei, eu me expo, eu não vou embora daqui não, porque, olha, eu já vi esse outro exemplo lá, que eu tinha ficado, pelo menos, o senhor estava internado junto comigo, ele tinha ido para fazer uma cirurgia, mas ele ficou entubado, ela teve a polona anestesia, não tinha ninguém, ele meteu a roupa, a cara daquele tubo, na união que ele estava, e machucou, e viu toda a garganta dele, ele teve que ficar mais um tempo inteiro, amém. Amém.